E é claro que os motoboys de treta foram levar a piadinha que fizeram com o Rob Liefeld pra ele comentar alguma coisa, na esperança dele dar uma patada. Vamos ver o que aconteceu depois da linha. Olá, sociedade de consumo popes! Tamo de volta e se é mais uma coisa no canal com outra coisa. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por clicar nesse vídeo e não vai embora sem ativar sininho, sem se inscrever no canal, sem deixar um comentário, um like no comentário, um comentário no like, um like no like no comentário, mandar uma cantada pra alguém, insultar alguém. Faz o que você quiser aqui embaixo, cara, esse espaço é seu. E é muito importante pro algoritmo saber que você quer mais e vai receber mais conteúdo do Quatro Coisas. Então, interage com o canal. Então, cara, falar em treta, falar em insulto, o trailer de Deadpool vem com uma piadinha. Uma piadinha. Não é a primeira vez que o Rob Liefeld é citado no filme de Deadpool, no primeiro filme, ali naquele viaduto onde tem a primeira cena, existe uma placa com as ruas lá, e tem uma rua que chama Liefeld, uma rua que chama Licenza, que são os criadores do Deadpool. Então não é a primeira vez que brincam com o Liefeld no Deadpool. O Liefeld é um desenhista controverso, polêmico para não dizer o mínimo. E não é o que ele diz, não é o jeito que ele se porta, não é a questão de cancelamento, nem nada. Ele é um cara, como eu vou colocar, que tem um certo estilo que não respeita muito assim uma anatomia real humana. O Rob Liefeld construiu uma reputação de desenhar rápido e entregar no prazo. Isso deixou ele rico. Mas, para desenhar rápido e entregar no prazo, o cara tem que abrir mão de alguns conceitos ultrapassados, como, por exemplo, qualidade. E aí a arte dele é bastante questionável. Tem quadrinhos icônicos, infames, melhor dizendo, de personagens completamente distorcidos, deformados, eu diria. E ele tem alguns vícios, ele não gosta de desenhar pé, porque pé demora para desenhar, precisa de um pouco mais de cuidado, então ele bota uma fumacinha tapando, uma graminha, uma caixinha. Ele não gosta de desenhar cenário, então ele faz vários cenários que não são nada, são simplesmente vazios. Ele não gosta de desenhar a mão, porque mão também dá um puta trabalho para desenhar os dedos, dedinho por dedinho, complicado. E aí tem sempre algum truque na mão. Isso tudo para quê? Não é que ele não sabe desenhar, eu acho que nem é esse o caso. O problema é que, para ele entregar no prazo, ele precisa ter algumas manhas. Sabe, teve até essa piada no Invencível há pouco tempo, né? É muito comum nos animes, fazem o take do cara de costas para não ter que animar a boca dele mexendo. Tipo esses macetes. O Leifold tem muitos macetes para poupar tempo. E aí, sacanearam ele no trailer do Wolverine Deadpool. O Wolverine Deadpool chega na frente de uma rua, tem umas lojinhas, e uma dessas lojinhas, é lá, Leifold, apenas pés. Just Fit. Provavelmente é uma sapataria, mas não é esse o ponto. O ponto é que Just Fit é uma piada com o fato dele não desenhar pés. De ele não saber, não gostar, não perder tempo desenhando o pé do personagem. E quando desenha, é quase um losango que ele faz. E aí, levaram para o Rob Leifold. O Rob Leifold é muito ativo nas redes sociais, está sempre comentando, está sempre falando alguma coisa, está sempre bravo com alguma coisa. Eu fiz vários vídeos aqui já piadas do Rob Leifold chiando sobre alguma coisa, tipo, a demora de fazer um Deadpool 3, ele ficou na internet, não, por que estão demorando tanto, o filme que deu 700 e tantos milhões de dólares, tem que fazer o Deadpool 3 logo. Bom, a espera, acho que compensou, né, Rob Leifold. E, ele como criador do Deadpool, foram levar para ele a piada, falando assim, ah, Rob Leifold, estou desacarinhando aqui, estou falando o negócio do pé aqui para você. E aí, qual a sua resposta, qual o seu comentário? Galera motoboy de treta, levando para ele a treta para ver se ele responde alguma coisa ácida. Galera quer ver briga, galera quer ver sangue, galera quer ver, a, a, o dia de fato. E, para a surpresa de alguns, não de todos, não desse que vos fala, o Rob Leifold falou, gente, 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 não, gente, eles pediram minha autorização. Eu já sabia dessa, que ia ter essa piada, pelo menos, desde junho, julho. Eles pediram minha autorização, eu deixei. É divertido, é engraçado. Faz parte do humor do Deadpool. Não tem problema nenhum. Eu já sabia. E a galera estava pensando que o, o Rob Leifold ia processar o filme, que ia falar um monte. E o cara virou e falou assim, não, eu deixei. Eles vieram conversar comigo, eu falei, não, lógico que pode pôr. O que indica duas coisas, se o Rob Leifold tem seus problemas, seus, seus pecados, na hora de desenhar, de ser um artista, é, gráfico, ele é um cara com senso de humor, louvável. Porque não é todo mundo, não é mais esse meio de artista, muito ego, muita, muita vaidade. Não é todo artista que se deixa, sacanear desse jeito. Mas, ele deixou. Ele achou que a piada tinha tudo a ver com o Deadpool. Deadpool esse, que só ganhou essa característica de humor depois, depois que o Rob Leifold inventou. O Deadpool original era praticamente um mercenário só. Ele não era tagarela ainda. Ele era só um mercenário. Ele era um exterminador da DC na Marvel, com a máscara de Homem-Aranha. Era isso. Depois que ele foi ganhando, quebra do quarto parede, piadas e tal, e o perfil do Deadpool que fez sucesso nos quadrinhos e no cinema. Então, o Leifold tem pouca influência nisso aí. E aí, os motoboys de treta ficaram um pouco frustrados. Falaram assim, porra, o Rob Leifold, achei que o Rob Leifold ia surtar, ia pistolar, e a gente ia ter um bate-boca entre ele e o Ryan Reynolds. E não aconteceu nada disso. E a gente acha que é assim, que os bastidores de uma produção dessa, é tudo resolvido assim, de um dia para o outro. Os caras, um belo dia, foram lá, pintaram a piada do Rob Leifold de sacanagem, sem avisar para o cara, e mandaram. Não é assim que as coisas são feitas. As coisas, é tudo planejado, até as brigas, até as brigas, até as tretas, muitas vezes, são arquitetadas para criar o show, para fazer um show nas redes sociais, para viralizar o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman. É um excelente exemplo. O Ryan Reynolds pega no pé do Hugh Jackman desde o primeiro filme. Quando ele grampeia uma foto do Hugh Jackman no rosto, o Deadpool tem consciência de que existe Hugh Jackman. Vocês já imaginaram como é que isso vai ser confuso quando ele vê o voerinho? E ele sacaneia o Hugh Jackman, sacaneia o Hugh Jackman várias vezes. E a briga dos dois, o conflito entre os dois, na vida real, dá gás para divulgar o filme. Eu falei isso aqui assim que o Hugh Jackman foi anunciado. Falei, esses caras vão fingir que estão brigando até julho de 2024, porque isso dá burburinho nas redes sociais. Mas é óbvio que o Hugh Jackman autorizou o uso da imagem dele, não deu de pulmão. É óbvio que não foi uma surpresa para o Hugh Jackman. Claro que eles precisam dessa autorização, ninguém é maluco. Os advogados não deixam o filme sair se não tiver autorização do cara para fazer esse tipo de piada, para usar a imagem dele no filme. Óbvio que o Hugh Jackman sabia o que estava acontecendo, não foi uma trollagem espontânea do Ryan Reynolds. Um belo dia ele pegou uma revista, recortou e sacaneou. Não é assim que funcionam as coisas. E nós vamos ter muita treta Hugh Jackman e Ryan Reynolds ainda até o lançamento do filme. Tudo falso, tudo armado, mas que vai ajudar a criar esse clima de rivalidade entre o Deadpool e o Wolverine. Rivalidade barra camaradagem, né? Vão aprender a trabalhar em equipe, que é o tema do filme. Eles vão repetir o tema do filme durante a divulgação. E essa do Rob Leifert é mais uma brincadeira que o Leifert frustrou o público que estava querendo ver o arranca-rabo bonito. entre o criador do personagem e os produtores do filme. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais assunto da cultura pop. Depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Não esquece de assinar o canal de cortes que o link vai aparecer aqui em cima agora. E aí Legenda por Sônia Ruberti